Neymar após saber que Bruna Marquezine passou mal em gravação toma atitude? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Rafaela Santos colocou toda sua sensualidade para jogo no fim de tarde do último dia 12. No feed de seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora compartilhou um clique cheio de charme e beleza. Na imagem Amigas, a irmã de Neymar Júnior aparece fazendo carão em uma praia paradisíaca. Usando um biquíni vinho pessoal, a influenciadora exibiu suas inúmeras tatuagens no corpo escultural. Pois é pessoal, Rafaela Santos para a web com clique sensual em praia paradisíaca. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Neymar após saber que Bruna Marquezine passou mal em gravação, toma atitude. Gente, é isso que tá viralizando na mídia. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.